Fala galera, professor Gudi aqui do Aprovis com uma questão do Enem PPL 2019 para a gente fazer e olho nela. Uma empresa divide o balanço anual de vendas de seus produtos em duas partes, calculando o número de vendas dos produtos ao final de cada semestre do ano. Após o balanço do primeiro semestre, foram realizadas ações de marketing para os 5 produtos menos vendidos da empresa. A tabela mostra a evolução das vendas desses produtos do primeiro para o segundo semestre. O sucesso de uma ação de marketing de um produto é medido pelo aumento percentual do número de unidades vendidas desse produto do primeiro para o segundo semestre. A ação de marketing mais bem sucedida foi para o produto 1, 2, 3, 4, 5. Dica galera, assim, a maneira correta de fazer isso seria calcular quanto dos porcentos que aumentou cada um deles. Então, o que tu tinha antes, no primeiro semestre, 1%, o que tu tem depois, x, faz regrinho de 3, descobre o aumento de cada um, vê qual foi o maior. Essa vai ser a sua resposta, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou fazer de uma maneira um pouquinho mais rápida, fazer de cabeça tudo isso aqui, para a gente ver que dá para ver bem claro, assim, um deles aumentando muito mais que os outros percentualmente. Beleza? Mas eu vou mostrar na continha, pelo menos um deles, como a gente vai. Então vamos lá. Olha só. Ele nos passou todas as informações. Então esse primeiro, de 350, passou para 600. Cara, dá para ver que quase dobrou o número de vendas? Para dobrar teria que chegar a 700. Mas chegou a 600. Quase dobrou. Teve uns 80%, 90% de aumento nas vendas. Aumentou demais a venda desse produto. Pega esse aqui, de 1.000 foi para 1.100. O cara aumentou 10%. Aumentou bem pouquinho. De 1.000 foi só para 1.100. Não quase dobrou. Se fosse para 1.800, 1.850, aí eu tinha que calcular. Mas cara, isso aqui não quase dobrou. Está longe de quase dobrar. Você não teve um aumento percentual tão grande quanto o primeiro. Olha o outro, de 4.000 foi para 4.500. Não quase dobrou de novo. Está louco? Quase dobrar. Pera, ia 7.000, 7.000 e pouco, foi para 4.500. Não, querido, esse não quase dobrou não, sem nem calcular. Esse outro, olha ali, de 1.850 foi para 1.200. A água desse quase dobrou. Não, esse quase foi metade para cima, né? Foi quase metade para cima. Foi isso. Quase aumentou 50%. Eu concordo. Porque de 1.800 aumenta a metade, aumenta 400, ia para 1.200, aumentaria 50%. Esse caso aumentou quase 50%, mas não quase dobrou. Ou seja, feio, fala isso. Também não me interessa. E o 5 de 2.000 para 2.600, de novo, cara. De novo, não quase dobrou. Quase dobrou. Se ele fosse para 3.500, 3.400, aí eu teria que fazer a conta. De 2 para 2.600? Não, está louco. Não é nem aumento de 50%. Ou seja, o cara que mais aumentou percentualmente foi o de número 1. Eu vou fazer a continha, tá? Vou mostrar um deles, pelo menos, aqui. Eu vou pegar esse, que é a resposta, e vou pegar um deles para comparar. Opa! Eu vou pegar esse aqui, que é a resposta, e vou pegar um deles para comparar. Vou pegar esse, 850, que é o segundo maior aqui que está crescendo. Então, eu vou pegar os dois para comparar. Então, vamos lá. Olha só. O primeiro foi de 350 para 600. Olha a continha que a gente vai fazer aqui. De 350 para 600, né? 350 representa o 100% do que eu tinha vendido. 600, que é o que eu estou vendendo agora, são quantos por cento? E faz a continha, né, gente? Olha lá. Fica 350X. É igual a 600 vezes 100, é só colocar dois zeros, não é 60 ali. Podemos simplificar por 10 aqui. Simplificar por 10 nos dois lados, ó. Tilt, tilt. E chegamos no X igual um valor maravilhoso de 6.000 dividido por 35. Dá para simplificar por 5. Vamos lá, aqui fica 1.200 por 7, né? 1.200 dividido por 7. Eu não sei, eu tenho que fazer a conta aqui, que é demais para a minha cabecinha. 1.200 por 7 dá 1, aqui dá 7, sobra 5, baixo 1, 0 dá 7, olha lá, aumenta 70 e poucos por cento já. Aqui dá 49, sobra 1, baixo 0, aqui dá 1, 71, aqui dá 7, sobra 3, coloca vírgula e assim vai, né? Mas olha lá, teve um aumento de 71% aproximadamente. Aproximadamente, aqui foi para 171, foi um aumento de 71%, né? Um aumento de 71% aproximadamente, beleza? Agora vou fazer o outro. O outro, deixa eu voltar ali que eu não lembro. De 850 foi para 1.200. Vai fazer a mesma coisa, né? 850, você era 100%, tudinho que eu tinha. Foi para 1.200? Ah, quanto será que é, né? Vou chamar de Y. Já que eu vou botar 171, tá? Aproximadamente 171, tá? Mas o aumento foi de 71%. É que me incomoda botar só 71%, porque o aumento é que o X vale aproximadamente 100%. Tô chato. Vamos lá, e aqui eu chamei de Y porque eu já tenho um X na conta. Como eu falei, sou chato, tá? Já tem um X aqui. Você botou, ah, é X. O X é 171. Vamos lá, multiplica a cruzada de novo, vai dar 850Y. É igual a 1.200 e coloca 2.0. De novo dá para simplificar por 10? Então dá ali. Vamos lá. E o nosso Y dá um valor bem baixinho, olha lá, que é 12.000 dividido por 85. E dá para simplificar por 5, mas eu nem sei quanto dá. De cabeça já não vai. Já vou fazer, eu acho que dá 2.400. Não dá 2.400, não é isso? Vamos lá. É por 5 dá 2.400. Dividido por 17. 85 por 5 dá 17. Aí tem que dividir. 2.400 dividido por 17. Dá 1, dá 17, sobra 7. Baixa o 0, que vai dar 4. Dá 68, isso aí. 4 que dá 68, sobra 2. Baixa o 0, vai dar 1. Aí sobraria 3, coloca a vírgula e vai embora. Mas dá aproximadamente, olha ali, 141%. E gente, se um teve aumento de 71 e outro teve aumento de 41, óbvio que 71 teve aumento maior. Então, percentualmente, ou porcentualmente, tanto faz, o que teve maior aumento foi de número 1. Não mostrei todos. Se tu quisesse fazer a continha em todos, tu iria ver que o 171 com certeza seria o maior. Beleza? Galera, gostou da resolução? Curtiu a resolução? Se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, se inscreve nas nossas redes sociais. E é isso aí. Valeu. Tchau, tchau.